Veio outro sérvio, que se chamava Oraovac, e com ele veio mais um brasileiro que veio do Curitiba, o Luís Mário, e o Alexandre que veio do São Paulo, dois jogadores consagrados no futebol brasileiro. Passado um mês, o Oraovac chegou ao pé do Ivan, é pá, o Ivan, preciso falar contigo, ele era sérvio, não sabia falar muito bem português, é pá, preciso, mas vim, mas o que é que foi? É pá, estou lixado, tenho que aprender a falar português, o mais rapidamente possível, que é para poder falar com alguma coisa, pá. Mas tu estás preocupado com isso? Também tive o meu tempo de adaptação e não sei o quê, pá, foi lá, o Luís Mário e o Alexandre já falam tão bem com vocês e eu não consigo falar. Era brasileiro? Seja bem-vindo à segunda parte do Bar Sport TV, a partir da Praia Grande, aqui no Conselho de Sintra. É a segunda parte da conversa com o Regério Matias e com o Marco Couto, dois antigos companheiros da equipa no Vitória de Guimarães, ambos com 44 anos. O Rogério, atualmente comentador desportivo, passou pelo Campo Meorense, pelo Vitória, como lhe disse, também pelo Sandar de Liège, ainda pelo Rio Ave. O Marco, atualmente diretor desportivo da União de Leiria, teve um trajeto idêntico, o Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Beira Mar, Olhanense. Na semana passada, Carlos, estivemos... Salir como... Salir é perto, é perto da maia. Perto da maia. Na semana passada não foi mau. Não foi mau, foi bom. Foi bom e estava-me rindo no Taipas. No Taipas. E agora, Rogério, começa tu. Vá, vá, solta lá aí a bomba aí. Tens ilumas do Romeu, acho que eu... Já tenta lá. O Romeu não se esquece. Você está cá para vir. O nosso amigo Romeu é top. É das melhores pessoas que eu conheci no futebol. E nós estávamos, na altura, estávamos com o treinador, era o JJ. E nós estávamos a fazer movimentações ofensivas, com bola, ensaiar as jogadas, as movimentações. E uma das jogadas, o Romeu tinha que fazer um movimento, a atacar o primeiro posto, fazer um movimento de rotura. E então nós estávamos a bola no lateral, a jogar por dentro, fora, linha, profundidade, cruzamento. E o Romeu tinha que atacar. E o Romeu não estava... as coisas não estavam a sair. Pronto, não estava a sair dentro daquilo que o Mr. Jorge Jesus estava a pedir a ele. E o Mr. Jorge Jesus, como tu sabes, é o pormenor no treino. Então ele fala, oh Romeu, faz o movimento do Reinaldo, pá. Do Reinaldo? Sim, pá, o do Barcelona, pá, o Reinaldo fenómeno, pá. Faz aquele movimento de rotura ao primeiro posto. O mestre tinha algumas saídas, a outra foi da ida ao Sporting, acho que não contei essa. Não contei essa ainda, pá, não? Eu dou o Sporting com o... Com o Romeu. Não, com o avançado, com o ponta-de-lança que o Sporting tinha lá, que era o Lietzan. E ele, na palestra, com o seu bonequinho, agarrou o ponta-de-lança e... O melhor ponta-de-lança a jogar em Portugal. Centrais! E não olhava para nós. Centrais. Este lá é Elsa, não é foda? Ah, Elsa? Deve ficar gente do Cabo Magento. O Elsa não era do Cabo Magento. Era o mais pequenino. Não, mas nós, como treinadores, temos esse lado que é normal tanto falarmos, tanto dizemos tanta coisa, também dizemos bacuradas, como é óbvio. E isso é sempre, mas é sempre, Miguel, é sempre... Se calhar, às vezes, há um masquer de propósito, também. Que é para ver como é que está o andamento da malta e como é que a malta está e... Mas é... Se está desperto. É pá, que é normal. Quer dizer, se fizesse uma bacurada qualquer, temos 25 gays. Sim, sim. E o jogador da volta está sempre à espera, já no balnear uns com os outros é igual. Sempre à espera da bocazinha errada que tu dás, que é para te picar. Se for um treinador a tudo aquilo, é o que o Marco diz. Perdi-se com treino, não diz nada, saleu o abdominal, trabalhava, anotou e depois vais sair. Quando saíres da sala vais ver. Se for também aquelas palestras que é sempre a mesma coisa, monótona, tem que haver ali sempre. Não, se não dá isso também, uma andotazinha também é bom. Então temos aqui outra... Nós íamos jogar com o Rio Ave, com o ministro Jorge Jesus, e nós tínhamos alguns jogadores lezinados. Tínhamos alguns jogadores lezinados e faltava um para jogar na frente com o Romeu. Nós íamos jogar num 4-4-2 de Los Angeles, só que o que jogava na frente com o Romeu tinha que dar só assim um cheirinho ali pela direita e nós tínhamos alguns jogadores lezinados. Normalmente o que é que costumava fazer essa posição era o fangueiro. que era um extremo, mas tinha muita qualidade móvel, não sei o quê. Bem, o ministro estava ali com algumas dificuldades e chamou os capitães. Falou, pá, não sei o quê, pá, está-me a faltar um gajo. O ministro, ministro, isto não há nada a saber. Nesta fase nós estamos com a corda no pescoço, isto não há nada a saber. É, pah, é... Mete alguém... Mete o xexé, alcunha, do Carlos Carneiro, o xexé. Mete o xexé lá na frente para trombar neles. E o ministro era assim, o Carlos Carneiro, e eu comecei a sair a dançar. E depois onde é que fica a minha criatividade? O Carlos Carneiro a jogo. O Carlos Carneiro a jogo, faz um jogo do caraças, faz golo, saída, aplaudi de pé. Ganhamos 2-0 ao Rio Ave. Sai, aplaudi de pé. Diz assim o JJ para o Banco de Suplentes. Ele está possuído, pá. Tu não conheceste, Carlos Carneiro, faz-te uma versão. E ainda bem que contaste essa, porque agora vou contar a jornada seguinte. A jornada seguinte, íamos à alberca. Então, perante este cenário, o Carlos Carneiro, titular, porque jogou bem, foi, ganhámos, portanto... Não correu bem. Ganhámos a zero. Carlos Carneiro, em alberca, titular. Portanto, jogo em alberca, sexta-feira à noite. Perfeitamente, esse jogo marcou-me, porque nós vamos para o aquecimento e aquecemos sozinhos, porque não tinha ninguém no estádio. Quando voltamos para o início do jogo, ficamos todos jogadores pasmados, com aquela bancada do alberca cheia, cheia de titularios. Bem, nesse jogo, o ser Carlos Carneiro, as coisas... O Carlos Carneiro tinha disponibilidade, era um guerreiro, mas, tecnicamente, não era um superdotado. Portanto, ia lá, um lance à entrada da área, a bola sobrou para o Carlos Carneiro. E o Carlos Carneiro não tem mesmo medidas. Puxa o pé atrás, um remate e a bola... Para cima. Para cima. Vira-se o Jorge Jesus no banco. Vira-se para o espleno. Este é o Carlos Carneiro que eu conheço. Este é que é. Como quem diz. Pronto. Estou bem. Muito bom. Bom, nós estávamos lá no balneário. Uma história do ministro do Inácio. O ministro Inácio estava... Tínhamos empatado. O ministro estava com uma asezinha de caraças. Falou. Ai, eu quero que a equipa jogue. Sim, Sades. Não pode ser e tal. E a gente... E depois acabou. E diz ele assim. Mais alguém quer dizer alguma coisa? E o Sion tinha vindo para... Na tua altura, para o Vitória. Tu entraste a meia da época e o Sion também. Ele vinha do Compostela. E ele... Mister, eles lá em Espanha. Os cromos, as panini e não sei o quê. Mister, só uma pergunta. Da panini, dos cromos, aqui em Portugal. Eu já não ganhei nenhum. Aquilo mal. Aquilo tudo partido e ele... Aquilo tudo... Da invés de poder pensar no jogo e no coisa... Mister, eu tenho panini. Cá em Portugal, os jogadores não ganham nada. É panini. Mas a menina vai para algum lado. Ele tem razão. Não foi a altura certa para dizer o que está. Não foi a altura? Pô, já estou um pequeno. É muito bom. A equipa toda lixa a dia. Mas é o dinheirinho do panini. Mas é. Isso é muito bom. Solta aí, panini. Já se sinto, João. Já estou do treinador do guarda-redes? Já estou do guarda-redes. Uma pessoa top. Fantástica. Que eu admiro bastante. Mas... Ainda está? Ainda está? Não. Não está no futebol? Não saí dele já há algum tempo. Sim, também já não saí dele há algum tempo. Falei com ele com fone algumas vezes, mas não sei onde é que ele está a trabalhar. Sei que... Conosco, junto... Sim, ainda foi. Bastante tempo. Criava uma relação muito boa com os jogadores. Um estilo próprio muito brincalhão, muito engraçado. Mesmo na hora do stress, era aquela pessoa que nos ajudava. Portanto, ele tinha uma brincadeira que, para quem fica a décimo nono, não achava piada nenhuma. Mas era uma brincadeira. Mas vindo do Jacinto João, nós... Na boa. Portanto, aquela era. Portanto, aqui fomos jogar a Naval. E o Mister deu a palestra aos jogadores. Depois não sabia quem é que ia ficar de fora. Tinha um lumeis. Portanto, alguém vai ficar de fora. Nós, no banco, superlentes da Naval. À espera. À espera de quem é que ia ficar de fora. Vimos no túnel, lá ao fundo, vem o JJ transmitir a... A Boa Nova. A Boa Nova, não é? E nós? Nós ali já... Aquilo já era ritual. Portanto, nós... Espera aí. Hoje vamos te lixar. Tu vais aqui e nós vamos nos pisgar para aquele lado. Tu vais dizer quem fica de fora. Nós articular aquilo tudo para ele. E ele começa-se a aproximar. E a malta levantou-se. A malta do banco, quando deu o livro, levanta-se todas. E ele parou. Ele tinha uma cara muito engraçada também. Fazer aquela cara dele. E nós, cada vez mais longe, ó. Ele só olhou para nós e... Eu tenho tempo. Eu espero. E nós? Realmente, se calhar, não vai adentar muito. Já sabia. Eu te espero. O Catar foi uma experiência gira. Acho que o Mr. Augustinassa também não deve ter gostado muito. Tu tiveste lá com o Dominguês. Com o Nácio. Com o Dominguês, Pepe Gordiola... Sim, o Pepe também. E Caló. Eram os estrangeiros que estavam lá. E o Mr. Augustinassa... Para quem não conhece, trabalhar nestes países... É complicado para quem está habituado a rigor e à disciplina. que o Mr. Augusto Inácio tinha ali foi muito complicado para ele imagino que sim, que no início mas há umas histórias engraçadas por esse mesmo rigor que ele queria impor, que era para a época, por exemplo, devido ao calor não podíamos treinar às 10 nem às 4, então os treinos eram 8 da manhã e 8 da noite na altura ficou marcado o Mr. disse que podiam vir todos podiam primeiro treino de manhã apareceram 8 eu já conheci o Mr. Augusto Inácio basta olhar para a cara dele quando se vê 8 da manhã ficou logo perguntar por eles e tal, o diretor a fazer de conta que não sei se sabia ou não à noite treina 40 porque eles sabiam que à noite era a bola a saltar de manhã era a correr à volta do Tartã o Mr. tinha um adjunto que traduzia em inglês para árabe e depois ainda havia havia outro que porque havia muitos cataristas que não falavam sequer inglês tinha que traduzir só para árabe portanto o brasileiro traduzia em inglês e o Mr. Augusto Inácio antes do treino claro, já sabia que aquilo ia haver conversa sobre aqueles 8 jogadores ou 9 a treinar de manhã e o Mr. escolheu um e disse oh, virou-se para o adjunto ah, vá lá pergunta ali oh Aziz porque é que ele não veio de manhã pá traduz para ali o outro traduz em árvore o Aziz explica quando ele traduziu já em inglês já eu e o Domingues lá atrás ah, isto vai dar então traduz o Mr. Augusto o adjunto para o Mr. Augusto Inácio ele está a dizer que teve que ir ver um amigo à prisão Inácio à prisão pá às 8 da manhã não ia mais a hora pá aquilo era um bocadinho mas o jeito deles quando se apartava muito lembro do Inácio também quando fomos jogar à Jordânia uma eliminatória quando voltamos o Mr. queria treinar no dia seguinte a precisar a recuperação o diretor treina à manhã de manhã e o diretor coach, coach não, não, não ele, não, não, não porque treina à manhã não os jogadores há muito tempo longe da família Inácio há muito tempo longe da família nós viajamos ontem e eu pá estava lá desde o início e não houve treino o Inácio esteve primeiro no Qatar e depois é que foi ao Irão eu acho que sim sim, sim, foi isso acho que sim foi 2005 foi, 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 foi foi antes no Qatar tem-me no Qatar 2004, 2005 ainda o Guardiola jogava Gério, vai sair solta aí nós fomos a fomos à Europa já há muito tempo não íamos à Europa no Vitória de Guimarães então no ano a seguir eliminámos o Vigila Krakow Vitória 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 Sport Club não levas um caldo deles não eles dizem que o Guimarães é o sapateiro Vitória então no Vitória nós conseguimos o apuramento para a fase de grupos eliminámos o Vigila Krakow ganhámos 3-0 em Guimarães e fomos ganhar 1-0 1-0 a Polónia então o nosso grupo era Sevilha Zéni de São Petersburgo Zéni de São Petersburgo Bezitkas e Volta-me mais ou assim e naquela altura não havia duas voltas era um jogo lá outro cá e o primeiro jogo da gente Sevilha a equipa do Sevilha Dani Alves Rezus Navas eles ganharam a Liga Europa nesse ano então nós nós vamos a Sevilha Sanches Pirroã quinta-feira só aqui um à parte 5 mil pessoas do Vitória quinta-feira à noite em Sevilha e o treinador era o Jean Pacheco o Jean Pacheco da equipa e tal e à minha frente jogava o Targino o miúdo e no processo defensivo o Mister o Jean Pacheco Targino cuidado o Daniel Alves e o Rezus Navas são lixados combinações tens que acompanhar no processo defensivo quando tivermos bola temos que sair rápido para o contra-ataque o Targino uma saúde fantástica vinte aninhos fresquinho então começa o jogo e eles na frente era cá no teça a Viola depois foi para o Barcelona tinha uma equipa brutal deves ter passado mal então empatámos só para o resultado final empatámos 3-1 então jogada lá à direita Daniel Alves pega na bola tá 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 combinação Rezus Navas o Targino para trás está quieto uma vez outra vez o Targino está quieto assim o Targino acompanha como é que é tenho que levar com dois e ele assim aia mano que é grande estádio aquele cheio Sánchez Pirroã brutal ainda joga um grande esmagador ainda joga o Targino está no Olímpico do Montijo é ainda joga e ele assim aia mano que é grande estádio é pá só um menino para ter espetáculo uma que marcou muito foi a chegada do do Jesus a Guimarães na altura estávamos numa posição difícil eu lembro do do mister da apresentação era o terceiro não era o segundo era o segundo era o segundo não sei que a altura já não me recordo muito bem se seria outubro início de novembro por aí e terminou a época e e sei que terminamos a época garantimos a manutenção na última jornada com com o Sporting em casa foi um ano difícil ganhámos ao Braga em casa depois vamos ganhar ao Verca eu lembro da chegada do 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 Jesus a Guimarães e da apresentação no Real Val do primeiro treino dele complexo completamente cheio aquela bancada que está ali para quem conhece o complexo de Guimarães 3 mil pessoas ali era era brutal e nós começamos a entrar tal 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 eu sentia que o ministro vinha para ali não é porque ele tem um túnel quando nós aparecemos ali e eu depois senti quando ele apareceu não é portanto o ministro foi enxuvalhado na apresentação e foi para o dia enxuvalhado insultado vai-te embora vai-te embora não tinha treinado ainda nem sequer não mas foi recebido assim e eu porque as pessoas estavam à espera de na altura de um nome de um nome mais sonante tinha razão de ser aí não tinha razão de ser sim claro mas foi franco poupado e eu a pensar para mim já é normal vai-se apresentar e logo ninguém gosta de ser apoupado muito mais que no primeiro dia de trabalho sem ter eu sabia que ele vinha ali para trás calhei de olhar assim por por cima do ombro coitado coitado olhei e ele vinha mesmo atrás de mim que ele me trouxe assim e os adeptos ali a rir-se marco isto é que é um clube e eu a pensar não lhe disse mas não te insultar isto é que é um clube quem me der a mim ter metade destas pessoas no estrela e eu acho que encarou aquela situação da forma positiva como quem diz eu vou conquistá-los depois com o meu trabalho mas agora pronto olha não tem mal tem que ser mas houve uma altura o ministro jesus chegou lá em guimarães teve esse episódio e eu e a minha casa eu tive três casas em guimarães só que a segunda era aquele meu apartamento sabe viveste alguma vez com o do Afonso Henriques não mesmo mesmo com com o não viveste com o do Afonso Henriques não o Afonso Henriques estava lá tranquilo estava a guardar o estádio estava lá estava lá e o meu apartamento era mesmo em frente ao complexo a questão da gente treinava era só descer do elevador saia do prédio e atravessava a estrada e uma vez os culpados não estavam aquela coisa estávamos ali sempre em guimarães o vitória é um clube com testação máxima a pressão é enorme então o mestre jesus ia a pé aquele dia mais acima ia a pé descia ali e aquilo cheio de gente ali eles começaram a mandar umas boas e eles falaram isto era o jesus e não sei o que só desce as equipas e não sei o que e ele cliché enfrentou falou com as pessoas ah ah desci mas também já sabia alguma ali ali não mas ali ali não mas ali mas ali muitas vezes é nós temos que falar mesmo com eles ali no ipod claro e as pessoas têm que entender têm que entender isso e acho que e acho que foi e foi e ele não tinha problemas ele não tinha problema ele era tranquilo ele falava com as pessoas foi foi porra mas esta mas esta foi mas esta foi então isso é também muito daquilo que nós vamos tendo um pouco nesta na nossa sociedade é que muitas vezes damos mais valor às coisas negativas do que às coisas que vão as pessoas vão fazendo isso é verdade mas mas teve o mistério agora fez-me lembrar uma do de certeza que se conhece João Promessa o Joel o Joel que eu apanhei em Chaves o Joel era formado no não foi formado no Beira Mar e foi para o Boa Vista e assinou o contrato de longa duração e eu fui apanhá-lo em Chaves na primeira liga aí quando eu dou o salto do Castelo da Maia para o Chaves em janeiro e ele está lá nós acabamos por descerem sangue e o Joel era aquela jovem promessa que com uma qualidade brutal poçante cheio de histórias cheio de histórias carregadinho de histórias um miúdo de 20 e poucos anos depois era querido pelos mais velhos e os mais velhos acolhiam o rapaz e ele mais se espalhava inocentemente mas mais se espalhava eu te lembro perfeitamente a nossa à volta do campo uma corrida 2 a 2 Augusto Inácio treinador no centro do Real Bado e 2 a 2 a correr à volta do campo à frente na cabeça Toninho espanhol que depois foi para o Vitório sim aquele que ponta até canhão e para o suporte não não ah não espanhol ah já sei qual é aquele médio centro médio centro já sei qual é e um pulmão uma correria maluca ia lá à frente a puxar pum 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 e nós a tirar água ao poço uma volta duas voltas aquilo já a freber Joel onde é que ia na retaguarda no meio dos mais velhos começava os mais velhos já isto provavelmente se fosse novo eu dizia aquele teu menino e o Joel só ouvia depois vinha o outro eu disse ah mas que vontade que eu tinha de ir ali para a frente e o Joel meteram o Joel em braço meteram o Joel em braço só a absorver a informação ai vai a correr o Joel tontobio começa lá atrás e o João chega à frente ê panhol queres correr anda sozinho ficou o Inácio é menino anda cá pois claro lá atrás para que tu lhe arreina e ele a levar nas orelhas do Inácio eu também tive um treinador que era o Chernai, um dia estávamos também a fazer aquecimento, e o aquecimento do Chernai era livre, aqueçam, imaginas não é, e para acaso era assim na largura do campo que nós corríamos, a fazer esse aquecimento, livre, imaginas o aquecimento, eu os leio, fazíamos o menos possível, já sabes como é que era o jogador, para aquecer devagarinho, e havia três jogadores, o Nené, o Cheu e o Veloso, começaram os três, traz, 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 aquece bem, e ele, senhora, calma, calma, não, calma, 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 outros, outros, como outros, havia mais que faziam devagarinho, então os outros tinham que treinar devagarinho também, era assim. Bem, vou contar aqui, uma boa aí, uma boa, uma do Fangas, uma valente, mas esta do Fangas, o Fangueiro, o Fangueiro, o Fangueiro foi ao cinema com a esposa e com um casal amigo, então foram ver o Titanic. Ainda não tinham os quatro filhos? Não, ainda não tinham os quatro gêmeos, o Fangueiro tem quatro gêmeos, e o Fangueiro, o Fangueiro foi, foi mais um casal amigo, mais família, os filhos do outro casal, foram ver o cinema, o Fangueiro a contar isto, a contar, isto é de rir, já sabes que é, o Fangueiro veio ao cinema, o Titanic, acabou o filme, não sei o que, começaram, qual é que é, quando acaba o filme, gostaste, o que é que gostaste do filme, e o Fangueiro, e há uma pessoa que diz assim, eu gostei muito do filme, só uma coisa que eu não percebi, afinal de contas, quem é o Titanic, quem é ele ou é? Vou contar uma também dessas do cinema, posso contar? Mas é que o meu pai, o meu pai era projecionista lá na moita, no cinema, e havia lá um miúdo, o João Zé, o pai dele, o avô tinha carro, de roças, de roças, com machos, com mulas, para carregar coisas, e o João Zé andava doido para aprender a ser projecionista, então o meu pai andava, ele andava lá todos os dias com o meu pai, enrelava a fita, para ensiná-lo, e o meu pai andava lá a ensiná-lo, um dia, então os dois lá no cinema, era um filme de co-boys, Miguel, então os dois, e depois já sabes que o cinema tem aqueles quadradinhos onde eles viam, antigamente tinha a máquina, andava a projeção, e depois havia aos lados, e estava o meu pai de um lado, e o João Zé do outro lado, e tal, e tal, e estava andando a voz do meu pai, e tirou-se para o João Zé, e disse, epá, João Zé, estou aqui aflito, e ele tinha assim uma voz muito fininha, então porquê, tio Alfredo? Epá, acabou-se as chetas, pá, acabaram-se as chetas dos índios, devem lá estar atrás do pano, e estou aqui a arrascar agora na sua regra de fazer, e vou lá buscar-te, Alfredo, e então o João Zé sai lá da casinha da máquina, vai para o meio do cinema, assim, agachado, mas à pressa e tal, e quando vem, vem à pressa, e vem assim cansado, e diz assim, ei, tio Alfredo, roubaram as chetas à gente! Já não houve filme, já não havia filme, já não havia filme, já havia sete, não havia filme. Pronto, é a história do meu, do meu velho Alfredo, espetáculo. Bem, vamos agradecer aqui ao Marco, também, ao Rogério, e ao Brigadinho, e esperamos para vocês para a segunda volta, por estas duas semanas do Barco.tv, com o Rogério Matias e também com o Marco Couto, como se sabe, voltaremos semana a semana, estaremos na próxima semana para mais um Bar da Sport TV, estamos na Sport TV Mais, isto é Barco. E eu a pagar. Para um autocarro em frente ao estádio do União de Lamas, bombeiros voluntários da feira, a malta não entrou, ficou ali, sai um motorista, começa a abrir as bagageiras, então, vamos neste, neste, vamos jogar ao Bolonenses com um autocarro deste, ah, o que há, pronto, escadeiras, não consegui mexer, nem dava para ir para trás, paramos, almoçamos, estamos a chegar ao Bolonenses, aí duas horas antes do jogo, vamos entrar, onde está o portão, para entrar os autocarros, o visitante e o visitado, o senhor estava lá, chegamos com o autocarro, para entrar, e o homem, o porteiro, não é para entrar, não, vai haver jogo, vai haver jogo, Bolonenses, União de Lamas, às quatro, é para entrar, não, não, vai haver jogo, sabe o diretor, é para o amigo, nós somos União de Lamas, ah, está bem, abre a porta, aí entramos, quando estaciona o autocarro, diz um colega meu, assim, pá, pega-nos as mangueiras e pega-nos machados, nós apagamos o fogo, e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri